Quem for cooperado do Cicobi Credimoc já pode ajudar o seu filho a aprender a investir o dinheiro da família. Na manhã desta quinta-feira aconteceu o lançamento da Associação Digital para Crianças e Adolescentes de Xancherê. A conta pode ser aberta por meio do aplicativo Cicobi de um dos pais cooperados. Nós precisamos que o pai seja associado, o pai ou o responsável legal seja associado ao Cicobi, tanto por conta corrente como por conta poupança, todos eles têm direito. Dentro do aplicativo da conta do pai, tem uma opção, quero associar meu filho. Ali começa toda a trajetória da Associação Digital da Criança e do Adolescente. Tudo de forma digital, bem auto-explicativo, o aplicativo mesmo, então a pessoa consegue fazer de casa mesmo. Os benefícios da Associação Digital incluem cartão de débito, PIX ilimitado, poupança e conta corrente, sem cobranças de tarifas. Uma vez aberta a conta digital, o pai ou a mãe podem acompanhar toda a movimentação realizada pelos filhos. Eles podem ter acesso à conta dos filhos, podem supervisionar a conta dos filhos e têm acesso a todos os serviços financeiros que o Cicobi tem a oferecer. Desde o PIX, que hoje é a febre do momento, e eles consideram tão importante investimentos, capitalizações, todos os produtos e serviços que o Cicobi tem a oferecer. Durante o evento de lançamento da Associação Digital, que foi realizada na sede do Cicobi Credimoc em Xancherê, as dez primeiras crianças e adolescentes que abriram a conta foram homenageados pela cooperativa. Então, na verdade, a nossa ideia foi de abrir essa conta para ela e começar esse caminho financeiro para ela, para quando ela tiver uma idade, onde ela entenda como funcionam as coisas, ela já ter o seu pé de meia, que nem a gente fala, né? Para ela saber exatamente o que ela quer fazer e como que ela vai lidar com as situações financeiras da vida dela, né? Foi, foi muito importante isso, muito interessante, né? Que a primeira cooperativa que iniciou isso é um orgulho de ter uma cooperativa como essa e incentivar as crianças, né? Isso me representa a independência, né? Porque caso eu conseguir um trabalho, enfim, não vou precisar estar tão dependente dos meus pais, eu já vou poder administrar meu dinheiro da forma que eu quero, claro, para supervisar da minha mãe. Mas é uma experiência muito inovadora, porque muitos bancos hoje em dia não aceitam pessoas menores, eu tenho que ter 16, e é uma voracacia imensa. Então é uma experiência muito nova e é muito bom isso. O que você está achando dessa ideia de ter uma conta num banco? Legal. É? Por que legal? É porque eu nunca tive e agora é legal ter. Você vai guardar bastante dinheiro para comprar seus brinquedos? Sim. Sim.